Olá meus irmãos, saudações em Cristo, o irmão Luiz aqui, hoje eu saí da frente do computador, da onde vocês estão acostumados a me ver, e vim aqui ajudar um pouquinho o irmão Bruno, estamos aqui na construção da escola, e olha meus irmãos, uma bênção, graças a Deus, está fluindo muito rápido, e nós precisamos de ajuda mesmo para conseguir a parte de material de construção, e como os irmãos estão vendo, nós já estamos bem adiantados, como eu falei, é bem rápido, o levantamento das paredes, aqui vão ser os alojamentos onde a gente está, e a partir disso vamos conseguir receber os irmãos, conseguir receber visitas, para conhecer o projeto, essa nova fase da escola missionária, que aqui vai se chamar Casa dos Missionários, e está sendo um prazer, está sendo uma honra estar participando desse projeto junto com o nosso irmão Bruno. Que Deus possa abençoar vocês, aqueles que quiserem nos ajudar, ofertar, ou estar vindo aqui futuramente, assim que os alojamentos estiverem prontos, entre em contato com a gente, pode entrar em contato comigo, em contato com o irmão Bruno da Montanha, e aqui embaixo desse vídeo vai estar, aqui na descrição, vai estar os números dos telefones, e também a conta bancária para ofertas, para a gente conseguir comprar o material de construção. Lembrando também que tem o grupo do WhatsApp, a Casa dos Missionários, onde está sendo postada toda a transparência da construção, as notas fiscais das compras, dos materiais e tudo mais. No mais, que Deus abençoe meus irmãos, e fica aqui o meu pedido de oração, para que vocês orem, para nos fortalecer, fortalecer esse projeto, em nome de Jesus.